E aí, será que isso aí é terra, é? Onde tá as barquinhas? É tronco? Não, terra, terra. Não, é tronco de madeira, flutuante. Ai, meu Deus do céu. É uma ilha de terra onde o pessoal está. Ah, ali na ponta? Eu não sei. Ah, onde tá o Capinha. Ah, onde tá o Capinha? Eu tô falando aqui, se você olhar, é madeira. É, aquelas bausas em cima dele é terra. Tá. Oi, gente. Oi. Sobe. Mas o seu braço já tá brilhando, né? Verdade. Olha a graça. Que rio bonito, hein? Barco pesqueiro. O seu braço já tá com a balão. Eles são as barracias, olha. Vem vão fazer aqui também. CANально. Isso aí. Olha lá aquela fodeira lá Gente, gente Gente, gente Gente, gente Gente, gente 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 Gente